É o V, é o L, é a paz, é a guerra Entre o pote da espada e o perfume da rosa Sem menção rosa, sem massagem A vida é louca, meu amor, vela eu tô de passagem Vila Fundão, Capão, Boladão, Pesadão, na missão Porque eu preciso salvar os velhos Porque eu preciso salvar as flores Porque eu preciso salvar as criancinhas e os cachorros Porque eu sou cheio de querer E o dinheiro é pouco pra nós Por mais munição, armas mais fortes E o motor mais veloz Mais gasolina no tanque Pra chegar de igual Vou dizer, vem Deus que ele é justo E o mal, nunca se esqueça Na guarda guerreiro, levanta a cabeça Tu tá onde estiver, seja lá como for Tenha fé, porque até com o lixão nasce flor Vale por nós, pastor, lembra da gente No culto dessa noite, meu irmão segue quente Admiro os crente Dá licença aqui, boa função, boa tabela Desculpa aí, eu me sinto às vezes meio Que nem um vira-lata, sem fé no futuro Se vem alguém lá, quem é quem, quem será meu bom? Dá meu brinquedo de flor, amoletão Porque os picos que me veem com os tu tá na balada Tenta ver, quer saber de mim, não vê nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te beija e te abraça, te rola e te mata Desacreditar e pensar só naquela Faça uma mosca ameaçada, me catapise nela Um pico de almovela, rock Fique bonde não foi em casa Na missão, me trovada com arme De cabeça alada, vai saber Deus que sabe qual é Maldade comigo, inimigo não me quer Tocou a campainha, prim Pra tramar meu fim Dois maluco agar no fim Um isqueiro e um estopim Outro pra chamar Minha preta pra falar Que eu pegava a pegadora e Ah, se ela tava lá Podia mentirosa, eu nunca vi Deu uma falha Espírito do mal, grão, de você tem saia Galaria dando grafoia, é o seguinte Outro certo pelo certo Como 10 em 10 é 20 Já pensou? Foi no seu louco Meu filho no sofá de vacilo desarmado Era aquilo sem culpa, sem chance Eu me cabia a corria dessa sensação Que você vive da louca Mas na rua não é não Até é check Tem que passar o fone Postor, pede back Passa pro balão, vem ver já existe E a cada 10 se quer na maldade A mãe é dos pecados O capital é a vaidade Se é pra resolver, se envolver Vai meu nome, eu vou fazer o que Se cadeia é pra homem Balandrão, jamais Ninguém é novo se quer guerra Terá, se quer paz Querem novo, mais Fé, BFM, é o que é Rastejando no chão Sempre embaixo do pé Me fala uma boa, as vezes Se matar até três na quadra Checkmate, que nem o xadrez Eu sou guerreiro do rap Sempre em alta voltagem O puro, Deus por nós Tô aqui de passagem Vida louca Eu não tenho dó pra vítima Justiça e liberdade A causa é legitimar Meu rap faz o cântico dos ouvidos românticos O corpo no sorriso de criança Onde for, os parceiros Vem oferecer minha presença Talvez até confusa Mas real e intensa Meu melhor barriga e sapagão Na marginal E será, será? É nóis, vamos até a final Liga, liga nóis Onde preciso for Do paraíso Onde é o dia do juízo Pastor, liga eu Use o fogão Ponto meu verso Favela Fulcão Imortal nos meus versos Vida louca Mandei falar Pra não arrastar Não botar o fé Subir os dois tiozinhos O bagulho é louco Solta de recha Vários de campana Aqui na do campim Mas quem quer preta Mas quem quer branca Todo azuleiro E quer seu rei judi Pleno domingão Flango ou macalão Seu negócio é bão Cê fica é chinês Censa que patrão Aqui é a lei do cão Quem sorri pra aqui Quer ver tu cair É, é justo, é Deus O homem não Ouse me julgar Tente a sorte, fi Só função no doze Na garagem um golfe Bonitão na praia De hornete, fi Tudo isso tem E o abente te vai Pra bater de fron E babelon Caí As criança daqui Tão de hk Leva num sarau Salva essa alma E os perreco vem Os perreco vão As badia quer Mas nunca vão subir Essa essa aqui patrão Eu cresci no mundão Onde o filho chora E a mãe não vê Que covardição Quem tem tudo de bom E fornece o mal Pra favela morrer Meia noite Uns acham que são Mas nunca vão ser Feio é arrastar E me parece ver Só função no doze Na garagem um golfe Bonitão na praia De hornete, fi É tudo isso tem E o abente te vai Pra bater de fron E babelon Caí As criança daqui Tão de hk Leva num sarau Salva essa alma E os perreco vem Os perreco vão As badia quer Mas nunca vão subir Licença aqui patrão Eu cresci no mundão Onde o filho chora E a mãe não vê E covardição Quem tem tudo de bom E fornece o mal Pra favela morrer Pra acostumar Os moços grilhos No prato Né, ué Quando um pularinho franco dá um golpe no distal A Bíblia O que é? E o que é? O que é? O que é? Tá na hora do choro É o cão, é o cãe amor, é o desamor É o canhão na boca de quem tanto se humilhou Inveja é uma desgraça, lastró de rancor E cocaína é uma igreja gringa de lexerô Pra cada rap escrito uma alma que se salva O rosto do carboeiro é o Brasil que mostra a cara É muito blasfem, falha e a língua é uma piranha Aqui é só trabalho, sorte é pras criança Que vê o professor em desespero na miséria Que no meio do caminho da educação havia uma pedra E havia uma pedra no meio do caminho Ele não é preto véi, mas no bolso leva um cachimbo É o desliza, táxi, zói branco, repara o brilho Chewbacca na penha, maisena com pó de vidro Comerciais de TV, glamour pra alcoolismo E é o Kinect do Xbox por duas puxas de cem Chega aqui de nervoso, comédia faz chorar Compre uma pistola do Valdão Visto jogo Califórnia Sul Faço uma mandinga pro tempo E eu fico aqui pregando a paz E a cada maço de cigarro fumado a morte faz Um jaz entre nós, cá pra nós e se um de nós morrer Pra vocês é uma beleza Desigualdade faz tristeza Na montanha dos sete abutres alguém enfeita a sua mesa Um governo que quer acabar com o crack, mas não tem moral pra vetar Comercial de cerveja Alô, Foucault, cê quer saber o que é loucura? É ver Robsbaw na mão dos boy maquiavel nessa leitura Falar pra um favelado que a vida não é dura E achar que teu doze de condomínio não carrega a mesma culpa Essa atual do MD é absoluto e suco de fruta Mas nem todo mundo é feliz nessa fé absoluta Calma filha, que esse doce não é sal de fruta Azedar é a meta, tá bom, quer mais açúcar Chega, rende, nervoso, comédia, vai chorar Cubra uma pistola do rapão Visto o jogo do Calif CR Faço uma mandinga pro tempo Cumpro uma pistola do válpão Visto o sono com o Califórnia-Sul Faço uma mandinga pro tempo E vou... Não existe amor em SP É um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Numa linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê Buquês são flores mortas Num lindo arranjo Lindo feito pra você Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade excita Devolva minha vida E morra afogada Em seu próprio mar de fé Amor Aqui Ninguém vai pro céu Não precisa morrer Pra ver Deus Não precisa sofrer Pra saber o que é melhor pra você Encontro duas nuvens Em cada escombra Em cada esquina Me dê um gole de vida Não precisa morrer Pra saber o que é melhor Não precisa morrer Pra ver Deus Eu... 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 hogy... Um... É um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Uma linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê Buquês são flores mortas Num lindo arranjo, arranjo Lindo feito pra você Não existe amor em SV Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade excita Devolva minha vida E morra afogada em seu próprio mar De ferro Aqui ninguém vai pro céu Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você Encontro duas nuvens Em cada escombro, em cada esquina Me dê um mole de vida Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa morrer pra ver Deus Coloque seu Buda O clima tá tenso Mandaram avisar que vão torrar o centro Já diz o ditado apressado Come cru Aqui não é GTA, é pior É Grajaú Sem Pettigree Bem louco Machado de Xangô fazer honrar teu choro Juzy na mão, soldado do morro Sem alma, sem perdão, sem jão, sem ababoro Cidade podre, solidão é um veneno Umbral que é mais Xandom, heróis craque no centro Na tribo da Folha, favela desenvolvendo No Jutsu secreto, Naruto é só um desenho Os cara que cola pra ver se cata mina Com as mina que cola e atrapalha ativista Mudar o mundo do sofá da sala Postar no Insta e se a maconha for da boa Que se foda a ideologia Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu Shiva, Ganesh, Zepp, Linda e Equilibrium Ao trabalhador que corre atrás do pão É humilhação demais que não cabe nesse refrão Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu Shiva, Ganesh, Zepp, Linda e Equilibrium Ao trabalhador que corre atrás do pão É humilhação demais que não cabe nesse refrão E se não resistir Ele desocupou Entrega tudo pra ele então O que será? E se não resistir E se não resistir Ele desocupou Entrega tudo pra ele então O que será? Sonho em corrosão Migalhação Como assim, bala perdida, o corpo caiu no chão Num trago pra morte se rosa de depressão Se o pensamento nasce livre aqui, ele não é não Sem culpa católica, sem energia eólica A morte rasga o véu, é o féu, vem na retórica Depressão é a peste, entre os meus Plano perfeito pra vender mais carros teus A beleza de um povo, favela, não sucumbi Meu lado africar, aflorar, me redimir O anjo do mal, Alice e o menininho Toda noite alguém morre, preto ou pobre, por aqui Ninjitsu, oxalá, capoeira, jiu-jitsu Shiva, Ganesh, Zepp, Linda e Equilibrium Ao trabalhador que corre atrás do pão É humilhação demais que não cabe nesse refrão Ninjitsu, oxalá, capoeira, jiu-jitsu Shiva, Ganesh, Zepp, Linda e Equilibrium Ao trabalhador que corre atrás do pão É humilhação demais que não cabe nesse refrão E se não resistir Ele desocupou Entregar tudo pra ele então O que será? E se não resistir Ele desocupou Entrega tudo pra ele então O que será? Não escolhi fazer rap não Na moral O rap me escolheu porque eu aguento ser real Como se faz necessário, tiozão Uns rima por ter talento Eu rimo porque eu tenho uma missão Sou porta voz de quem nunca foi ouvido Os esquecido lembra de mim porque eu lembro dos esquecido Tipo embaixador da rua Só de ver o brilho no meu olho os falso já recua Vários cordeiros em velho de novo gritando que tá pronto eu vi Na de pegar o dinheiro igual puta faz ponto Aqui termo o confronto em si me dá um desconto Aí caminho nas calçadas sempre nunca te vi Enquanto os otários se acham os valor se perde Só pra quem tem falta ser isso Pra mim não serve não mano Não to com os verme panguando Montando as trecas Eu e os moleque tamo trampando Burlando as leis Um bagulho eu sei Já que o rei não vai virar humilde Eu vou fazer um humilde vira rei Me entenda nesse instante Essa cerimonia marca o começo do retorno do império achante Batavacas vão soar como tambores de guerra Meu exército marchando pelas ruas de terra Pra tirar medalha dos canalhas sem aura boa Um triunfo mesmo pra nós é o sorriso da coroa Nós quer mulher sim quer um din também Quer ver todos os neguin lá vivendo bem Só que aí pra mim a luta vai além Quem pensar pequenininho tio vai morrer sem Não passe mais que alguém não só saí da lama Os que caiu foi porque confundiu respeito e fama Na minha cabeça não existe equívoco a menos O jogo é sujo vai ganhar mais quem erra menos Eu fiz meu próprio caminho e o meu caminho me fez Não é qualquer dinheirinho que vai tirar lucidez Que eu carrego na mente tio Segunda chance é só no videogame então é bom ficar em cheiro Na vista pela vitória pelo triunfo conquista Se é pela glória uso meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nóis brigamos por nóis Na vista pela vitória pelo triunfo conquista Se é pela glória uso meu triunfo tio A rua é nóis Voltamos de nóis brigamos por nóis Milhares de olhares imploram socorro na esquina No morro a fila anda a caminho da guilhotina Várias queima de arquivo diária com a fome E vão amontoando os corpos de quem não tem sobrenome Eu vi com os próprios olhos a sujeira do jogo Minha conclusão é que muito buzo ainda vai pegar fogo Aí todo maluqueiro tem em si Motivação pra ser Adolf Hitler ou Gandhi E se a maioria de nós partícipo arrepento A porra do congresso tá me chama faz tempo Eu nasci junto a pobreza que enriquece o enredo Eu cresci onde os moleque vira homem mais cedo Com as mochilas do aluno presente As tag com o nome as garrafa de vinho Nas costas dos neguinho Não vim pra trair minhas convicções Em nome das ambições e arrebatar multidões Ao diluir meus refrões Não, eu podia E se eu fizesse bendia Mas sou tudo aquilo que pensaram que ninguém seria Se o rap se entregar favela vai ter o que? Se o general fraquejar o soldado vai ser o que? Tem mais de mil moleque aí querendo ser eu Imitando o que eu faço tio Se eu errar fudeu Ser MC é conseguir ser acabando aço No fim das contas fazer rima é a parte mais fácil Já escrevi rap com as ratazana passeando em volta Tio, roteira na telha tremendo de frio Quantos morreu assim e no fim quem viu? Meu, cês ainda querem mesmo ser mais rua que eu? Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquistas é pela glória Usa o meu tronco, tio A rua é dói Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquistas é pela glória Usa o meu tronco A rua é dói Voltamos de nós, brigamos por nós Falar demais chiclete a zebra Chama o Samu e ensina pra esse comédia Respeitar nossos princípios Tem mais Deus pra dar que cês tudo no penico Antigamente resolvia na palavra Uma ideia que se trocava, o respeito que se bastava Dinheiro é vil, tio geriu, instinto viril R15 é mato e os moleque tão de fuzil Do Grajaú ao Curuzu Pra imigração meu povo é mula Inspiração é Black e ele é Ferréz Não é Tia Augusta Verso mínimo Lírico De um universo onírico Cada maloqueiro tem um saber empírico Rap é forte, pode crer Oui, Messier Ferrenault, Piaget Sabota Enchanté É que eu sou fi de Cearense A Caatinga castiga E meu povo tem sangue quente Naufragar Seguir pela estrela do Norte Nas bênçãos de Padiensis Suas letras de Ed Hop Cala a boca dos Locke Pois quem toma banho de ódio Exala o aroma da morte Hoje Não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar De terno e gravata Teu pai agradar Levar tua filha pro mundo perder É o céu da boca do inferno Esperando você É o céu da boca do inferno Esperando hoje Não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar De terno e gravata Teu pai agradar Levar o teu filho pro mundo perder É o céu da boca do inferno Esperando você É o céu da boca do inferno Esperando você Uma bola pra chutar País pra afundar Geração que não só quer Maconha pra fumar Milianos Mal cheiro e desengano Cada cacetete é um chicote Para um tronco alqueires Latifunde pras leites Numa chuva de fumaça Só vinagre mata a sede Novas embalagens Pra antigos interesses É clansol da direita Fez a esquerda Vira peixe Rosiris, Doni, Purim Me afasteja, Bolim Quem não tem moto Não sai na foto Mobiletes com motor de trim Tentou fugir Foi lá que eu vi Sem capacete Levou rola Deus acorde Vamos aí É a esquiva da esgrima Lágrima esquecida A cor da minha pele Eu sei Tem quem critica O que a serpente é pra maçã É o que a maçã Reflete pra mídia É que a Bel tinha um irmão Mas Caim tinha malícia Hoje Não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar De terno e gravata Teu pai agradar Levar tua filha pro mundo perder É o que a serpente 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 é o que a É o céu da porra do inferno esperando você É o céu da porra do inferno esperando você É o céu da porra do inferno 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 Tava bem louco de breja Tava bem louco de coca Tava bem louco de lança Não aceitei a proposta Tava bem louco de tudo Sente a revolta no mundo Na angústia da fama Cheirou sua casa Seu flan virou lenda Sistema obtude Cinco pra cá Deslouco chapando Céu limite O chão tá chamando É o disco do X que Danda tá tocando Chapando o coco malandro Confuso, cafuso Num fuso, confuso Confude, confuso De Prada no pulso Vetín puro ódio De uso no pódio Com estraga da cena Que domina mundo O hype sorri O doce derrete A massa sorri Mas casa é teu cheque Ha! Que a massa que amassa E a massa que paga Pra quem se divete Ioflux Smack Flurry Fatal Furry Andy Murray Crime Style Ice Cover Lapidiza Diamond Puts A coca tá fácil Hellboy que define Preto, preto, favelado Ih! Já forjaram um crime Lancha de Noronha Bum! Não faz a spinge De grime na boca Pó Lalazim de Guizzi Novinho da cena Que rima pra porra Cuidado com o pole E da planta pra pola Ah! Que é isso? No! Na Gal Douglas Forche da pala Sem Naked No Plex É lamba no cash No foco do flash Que brisa é essa Se tamo sem cash Que cê tá fumando Meu filho não mexe Nos clip de Nine Onde nada acontece Menor se drogando por hype acontece Sem glock, sem lampo Sem Porsche, sem cash Só tem da fit E tá dentro da pochete Fina me inimigo Sem inimigo É seu chefe Pai já tem 45 ou 30 30 só de hatch Na fuga das moto Versus moto E giroflex Na gira de pirangueiro Ibetinho se diverte Vem a Gucci Vem a Prada Don't diga a banda Balance H na 25 É piada Proposta boa O pai abraça O sistema é black Longe dessas long neck Pra atorar nos bloco Põe E o tio criou É fresh A coca tá fácil É o bike define Preto Preto Favelado Já forjaram crime Lancha de Noronha Não faz a spinge De grime na boca Põe Lolózine de Deasy Bel� O hype sorri Oесь ter late A massa sorri Mas cada é teu cheque Rá Que a massa que amassa É a massa que paga Pra quem se divente O hype sorri As o do si derrate A massa sorri Mas cada é teu cheque Rá Que a massa que amassa É a massa que paga Pra quem se divente E ele foi tentar aprender com esses jovens alguma coisa. Sempre bom. 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 As maquiagem forte esconde os hematomas na alma Fumando calma ela observa os faróis que vem e vão, vivem e vão Os que vem e não te tensam Se necessário eu me de bem fujão Que não aguentou ser solitário A mesma grana que compra o sexo, mata o amor Traz a felicidade, também chama o rancor A madruga te estimunha Vermelho sangue na unha Sem nome, várias alcunha A bolsa que punha, garota propaganda Cidade fria em seus caminhos Um milhão de seres, um milhão de seres Sozinho, sonha como se não vivesse Vive-se, pega um pé no porquê que não morre Mistura lágrima e suado, corre Conta dinheiro no banco do passageiro e só Que vira leite por filho, 15 gramas de pó Foda-se se é erro, quem fez o veto? Jesus deles agradeceram como pregando Ele não acolhe Cortando as rolas com o casaco de visão No olho a cota combinando com o batom Atenta nas buzinas, lava pelo som Escrevendo a sua história com o Neon Cortando as rolas com o casaco de visão No olho a cota combinando com o batom Atenta nas buzinas, lava pelo som Escrevendo a sua história com o Neon Buscando um motel, as vezes falha Autodidata, primora o estilo enquanto trabalha Esse flagra chorando em frente ao espelho Bola mais um acende, puxa, disfarça o olho Vermelho e volta, seu novo amor tá de partida Ele espera acabar a noite, ela espera acabar a vida Cada cigarro leva um ano de sofrimento Ela manda o maço e de novo tá pronta com a Rebeca Tem rica os Traveco no teu, no vulgo que a rua deu Entra no carro se lembrando das amiga que morreu Sampa, pra quem vê de fora é uma beleza Mas a única coisa que todos tem aqui é certeiro Seu pai só reclamava enquanto trampava ela dormia Isso não deixava a vida nos conforme Pra se redimir ela vaga toda madruga aí Fazendo um dia como pode enquanto ele dorme Contando as rolas com casaco de visão No olho a conta combinando com o batom Atenta nas buzinas, lava pelo som Escrevendo a sua história com o Neon Contando as rolas com casaco de visão No olho a conta combinando com o batom Atenta nas buzinas, lava pelo som Escrevendo a sua história com o Neon A ausência do Ofan A ausência do Eko Certo Hoje de manhã Atravessando o mar Hoje de manhã A cada vento que sopa Cada dia uma chance pra ser melhor que ontem O sol prova isso Quando cruza o horizonte Vira fonte que aquece, ilumina Faz igualzinho o olhar da minha menina Outra vez a esperança na mochila Eu ponho quanto tempo a gente dá bem Pra realizar o nosso sonho Posso me perder não Vários trocou sorriso por DIN Hoje tão vagando das multidão Sem rosto na boca, gosto da frustração Tô disposto a trazer pra cor dessa ilustração No meu posto, dedico tempo por fração Mas no fim não lembra comigo interrogação Ação sem câmera, só luz pra conduzir Sinceridade pra sentir minha alma reluzir O Z, inimigo não vai me alcançar Não vai me pegar, não vai me tocar Nem me ofender Eles não podem me enxergar, te tirar, me entender Eu sei que cada orixá vai me proteger Porque minhas imação, oração de coração Homenagem a quem volta cansado dentro do busão Então, sucesso na missão Parceiro é ter paz quando pôr a cabeça no travesseiro E conseguir manter quem te faz bem Beco, parabéns mamãe Seu projeto de homem feliz deu certo Hoje de manhã Fé em Deus, com fé em Deus Atravessando o mar É isso, né? É isso, né? Então Vou me perder, vou me encontrar Vendo lindo, 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 lindo São Paulo A cada vento que sobrar O meu fone de ouvido, eu duvido que a Matrix me alcance Sabedoria pra que a minha tropa avance Tudo isso pela felicidade dos meus Pra manter nosso contrato vitalício Com Deus, direto eu penso Que querer é a desgraça do povo Mas cê já viu sorriso no rosto de quem ganhou Um botinho Essa é a parada, neguinho Eu quero vida boa pras pessoas que vendem o que eu vi Deixa o sofrimento lá atrás É quente Cê quer saber o sentido da vida À frente Tô com a paciência de queijo Que ela tinha focado no que tem O meu no que vou ter Otinha Começa outro dia O trem se desprende Vai Cheia de gente que deixou a alegria Estende Vai Com a essência da rua No espírito a morte assada E quando eles perceberam o poder que tem Cuidado Hoje de manhã São Paulo vem com nós Atravessando o mar É isso mesmo, então, moleque Vou me perder, vou me encontrar Ah, o herói A cada vento que solta No fundo do coração, então Antes de manhã Lindo Boa sorte A cada vento que solta Vai 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 Todo certo dia A cada vento que solta É a filosofia que é a larra Clariza na ideia, pureza no coração Sentimento como guia e honestidade como religião Sinceramente É isso, irmão Clariza na ideia, pureza no coração Sentimento como guia e honestidade como religião Sinceramente É isso, irmão sapp Raconte Jo For a música like Fire Letra Ver Last Karal Acredito Black Bad N атrum Vamos às atividades do dia Lavar os copos Contar os corpos E sorrir A essa morna rebeldia Bota a mão pra cima 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 E se fosse pra ter medo Nessa estrada eu não taria tanto tempo Nessa caminhada Artista independente leva no peito a responsa Tiozão E não vem dizer que não Um lance, uma passagem, um tabuleiro causa medo Do teu olhar é o desenho do desespero E já era Tua rainha tá ciscando Tiozão 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 É teus filhos, sofridos, dignidade ou jazigos O cordeiro vira o lobo e o lobo tem seu ofício É a uva, o trigo, a pasta, o orifício E quem fornece a brisa? Se fortalecem no punhado de desgraçados malamados Que só querem matar a colo E agora quem quer mais ou menos homem? Irmãos, na pior situação MC bom, é mais que falta chove e refrão E já era, tua rainha tá ciscando Já era, o país tá no abandono Já era, o planeta tá morrendo Já era, vai cair o rei Só os locos, só 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 os locos O crioulo quer colar, pra somar Sempre foi assim, ah, o que vivi Acho melhor não desacreditar fim Os moleque eu não vi que faz o dinheiro sim Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh que faz oaporetto é poder No estilo Lionel Bay Oh, 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 oh Oh, 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 oh Faz barulho! Faz barulho, São Paulo! Essa tá na minha primeira mixtape Foi a primeira que nós fizemos, né? Atravessei vários horizontes Na cabeça uma velha canção No coração um monte de elo Com minha terra, minha Shangri-La Aqui me sinto bem, lá meu lugar é lá Levo o conto africano, a coxilha Eu posso igual a lua e parto na tranquila A brisa avisa e a mata fala pra mim Teu lar é onde cê tá bem O mundo é seu, neguinho Apreço por quem não deixou sozinho Todo mundo tem um preço Só que o meu não é em ti Vou crédito no radinho, sei lá Trago o teu riso como pensão pra proteger Só vou pra poder voltar pra você Ritmo doido, nem percebo lugares Eu só me sinto mais seguro ao reconhecer alguns olhares Tá firmando os irmãos suados De um secadão, uma rima, um salve Na lata com link, gravando adlib Estou coro vindo, com a mal vindo Madlib, não vale com o clipe Pense que elegue o tripe Perdendo alguns irmãos que vão em pé de tripe Ludes, gripe, subs, riff Sempre ou nem daquela no AM O que eu faço é pro tempo Só não posso me deixar levar Dá valor pra coisas como o ar Embora a bico desfira mentira Pra conspirar, tô nem vendo Hoje eu tô na de cantar Mais ou menos você vem me encantar Mais ou menos no horário te encontrar Vai trabalhar, rapaz De bom eu vim, 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 vim Agora que eu fui Só pensava em você Quanto voltar pra te dizer Hoje o dia tá bom Passei lá ver um filme no Deon Para numa mesa de paz Escutar o som Vaga por entre quem trampa Uma folha, uma caneta E uma saudade de sample Levantei cedão Desse com a mulher com calçadão De chinelo e bermuda Minha vida é estrada, solidão Show, amigo, reunião, telefone, televisão E hotel, ideias no papel Recibo de aluguel Prejuízo, dádivas, sorriso Lágrimas, uma vez ou outra Um milagre, mas é raro Como dinheiro de sobra Como disposição pra mão de obra Como o céu de cada manhã Que me aborda com o sol lá no barco da banha Eu vou ligar pra ver se eles estão bem Se pra confirmar eu também Preciso comprar um cartão A gente nunca acha Quando busca um orelhão Ô irmão, olha a parada Tem cheio dos biquini na calçada Pior que ela sorrir, mas nada Desfila com seu filho junto ao mano Que malvada Minhas plantinhas Quem vai aguar Meus vira latinha Quem vai cuidar Pra as coisas minhas preciso voltar Porque a saudade não vai descansar Vou levar uma lembrança daqui Dá pra você ver que eu não esqueci Olha aqui, tô voltando pra ti Pra matar essa vontade também Quando você chegar Meu colo é teu lugar Meu colo é teu lugar Meu colo é teu lugar Com tanto pra acompanhar Todos lugar que eu fui Só pensado em você Quando vou dar pra te dizer Outras palavras Senhoras e senhores Senhoras e senhores Quando você chegar Meu colo é teu lugar 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 Só pensado em você Quando vou dar pra te dizer Outras palavras É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Pra atacar Lembrei da frase alígica Vai lá Como um zumbi em Palmares Difícil ver meu nome Sem ter um zum zum natural Tipo as PR Solo Nacional Anderson Silva Eles mostram Eu chego e plau Quinze minutos de fama Business Os meus já duram manos Vamos liguem pro Guinness Vai, pode nos times Põe um tema pra filmes Por parecer mentira Tem que reclamar em 20 meses Sobrevivi no inferno A meta Ser alvo de câmeras Que não conseguem Do segundo interno Dissocial Terno Pois somos como Cuiabá Quentes Até no inverno Aí, ó como o tio compete O céu é o limite Isso serviu em 2007 Rua, como da panfleto Fim voltar pra fuder E você sabe o que eles dizem Sobre espreito O treinador é Deus E ae Estavam pra jogar Olhou pro banco e disse O que? Sica Vai lá Cumprimentei os que eu Salve, 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 salve E vence pra atacar Levei da frase ali Sica Vai lá Gravadoras creem que a sorte gera um hemicida Eu creio que isso também eu te as mantenho vida Fomos lebre e tartaruga na corrida Normal Até a tartaruga manda tchau Ouça Vem cá Ouça Vem lá Sem pá Vem pra Quenta Mosca Opa Nem dá Tenta Sei lá Ousar Neymar Vou pra Reinar Contar Glória sem pá Tá ligado Velhos lembram transformers A vingança dos derrotados Zoados Velhos refrões Eles tocam nos iPods Eu toco nos corações Maloqueiro perdido no lodo No primeiro corpo recém-nascido Baguncei o tabuleiro todo Meu ritual Sem Anthony Hopic Sou da morte Mas é mais fácil Me ver nos trending pop Que o treinador é Deus Estava pra jogar Olhou pro banco e disse Simba Vai lá Eu Comprimentei os meus Me fez pra atacar Lembrei da frase amicida Era bandeirite Moleque Fute Grafite Blackbooks Hoje Beat Macbooks Hits Em iFrag Fute Sem coque pique Ou breque Lute Pique greve Curte Tipo Fela Curte Pela Curte Também Por que não? Então Total bem nas esquinas Que a Intel patrocina Eu nem sei o que tem a ver Processador e rima E é melhor eles aprenderem A lidar com toda essa inveja Esse ódio Botei a rua no pódio Óbvio Que não tá nos meus planos Tirá-la de lá no próximo episódio Em folk state Os big state Nos top 10 discos do ano E eles odeiam rap lá mano Amor e flow Muito flow Aí respeita quem for de chegar onde a gente chegou Meu Deus O treinador é Deus Estava pra jogar Faz isso mesmo Olhou pro banco E disse O quê? Sinta Vai lá Vou viver em Deus Salve, 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 salve Em vez de ir pra atar Levanta a sua mão Que venda pra se alis O quê? Sinta Vai lá O quê? Avinci O quê? Avinci O quê? O quê? Vamos às atividades do dia Lavar os copos Contar os corpos E sorrir A essa morna rebeldia E se fosse pra ter medo Nessa estrada não estaria tanto tempo nessa caminhada Artista independente leva no peito a resposta Tiozão, e não vem dizer que não Um lance, uma passagem, um tabuleiro causa medo O teu olhar é o desenho do desespero E já era Tua rainha tá ciscando, já era Vai, tá aí o rei Só os locos, já só só os locos Só os locos, já só só os locos Só os locos, só só os locos Só os locos, só só os locos O crioulo quer colar Pra somar Sempre foi assim Hã, o privilíbrio Acho melhor não Desacredita a fim Os moleque é no vip E faz o dinheiro sim Uma mente moderna, porém Malacavada É o ser humano, o egoísmo E uma adaga, a pátria amada O que oferecem teus filhos Sofridos Dignidade aos jazigos O cordeiro vira o lobo E o lobo tem seu ofício É a uva O trigo, a pasta O orifício E quem fornece a brisa? Se fortalecem no punhado De desgraçados Mal amados Que só querem matar a fome E agora Quem quer mais ou menos homem? Irmãos Na pior situação É mais que falta chave e refrão E já era Tua raia tá ciscando Já era O país tá no abandono Já era O planeta tá morrendo Já era Vai cair o rei Só os locos 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 O crioulo quer colar Pra somar Pra somar Sempre foi assim Ah! O que vivi? A chumelinha não desacredita a fim Os moleque eu não vi Que faz um dinheiro sim Uou! Sou leão Sou leão Da santa sou leão É bom Uou! Uou! É bom É bom É bom Abobado não Sozinho Na multidão A solidão No coração De alguém Chega com nós Família Paz para meus irmãos Seguirem Nesse momento Criolho No estilo Lionel Faz barulho São Paulo Tchau 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 Tchau